Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente. Um vídeo diferente porque eu nunca falei sobre a série The Walking Dead, que é uma série que eu amo, mesmo porque quando eu comecei a fazer os vídeos pro canal há um ano atrás, a série já estava, acho que lá na sua sétima temporada, e eu não queria começar a falar dela já depois de tantas temporadas, depois de tantos episódios. Mas é uma das minhas preferidas. Eu quis desistir dela quando mataram o Glenn. Eu fiquei muito mal naquela época, mas não consigo, não consigo. Confesso que a sétima temporada teve, acho que os últimos episódios, assim, eu assisti meio nos trancos e barrancos. Se eu não me engano, teve um que eu nem assisti direito. A oitava temporada eu tô seguindo. Acho que só teve um episódio que eu acabei dormindo em uns pedaços, que foi quando o Carl foi mordido, que passa ele contando como é que ele foi mordido e tal. Nem foi isso, acho que foi o episódio que o Negan queimou a Alexandria na realidade e descobriram que o Carl tinha sido mordido. Foi esse mesmo. O seguinte eu assisti por inteiro. Vou esperar sair na Netflix, quem sabe saia, né? Não sei se eles vão continuar atualizando a série. Quem sabe saiba saia os episódios. E... Nossa, é incrível. Eu quero falar aqui hoje sobre o top 10 dos meus personagens favoritos. E explicar o porquê. O primeiro personagem, eu vou deixar pra falar no final, porque eu quero falar muitas coisas dele sobre todo esse tempo. O meu segundo personagem preferido é o Rick. O Rick Grimes. Por que ele era o meu personagem? Por que ele é o meu segundo personagem preferido? O The Walking Dead realmente se torna, acontece em torno dele, né? Ele é o protagonista da série. Quando ele morrer, a série termina. Se ele morrer, a série termina. Será? 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 Eu acho que o protagonista de The Walking Dead realmente são os zumbis. O meu terceiro personagem favorito é o Nigga. E, gente, até então, até quando o Nigga surgiu, eu detestava todos os antagonistas. Eu queria que os vilões morressem logo e partissem pra um outro desafio. Mesmo achando que essa história do Nigga está demorando bastante, porque já estamos indo pra nona temporada e, se bobear, ele vai junto na nona temporada. Nas HQs, até onde eu li, que na HQ foi quando a Andrea morreu, que a Andrea tinha um caso com o Rick. E ela morreu não tem muito tempo, não. E até lá, o Nigga estava vivo. Gente, o Nigga é muito charmoso. Ele é muito charmoso. Ele é o cara mais filha da puta que eu ganhei pra fazer na Terra, mas ele é muito charmoso. Eu não consigo ter tanto ódio dele como eu tinha do governador. Eu tento achar nele, debaixo daquela loucura, algo de bom. O meu quarto personagem, que foi o que eu mais gosto, era o Glenn. Nossa, pra mim, a maneira como ele morreu, aquilo ali pra mim foi fatal. Eu pensei seriamente, pegar o pesado, eu pensei seriamente em desistir. Eu acho que nem a morte do Noah, de todo mundo odeia o Chris, me deixou tão chocada, porque também foi uma morte muito feia, do que a morte do Glenn. Minha quinta personagem preferida, e eu falo quinta porque eu fiz um top 10, mas ela tá ali, junto com o Glenn, é a Michonne. A Danai Gurira é uma puta de uma atriz. Eu admiro muito ela. Eu assisti Pantera Negra por causa dela. Acho que o personagem dela tá crescendo cada vez mais. Não acho que ela combina com o Rick, eu não vejo que tem uma química ali entre os dois. Não shippo esse casal. Um casal que eu shippei muito foi a Beth e o Délio. Tanto que quando ela morreu eu fiquei muito triste. Não shippo o Délio com a Carol, acho que não tem nada a ver. Também não shippo o Délio com... Gente, eu não vejo nenhum lado de homossexual no Délio, apesar que há muitos rumores por aí que ele vai ter um caso com Jesus. Mas eu não vejo isso não. Eu acho que o Norman Ritus vai ter que rebolar muito pra fazer esse clima entre ele e o Jesus pintar, se realmente eles forem fazer shippar. Mas, sei lá, eu shippava muito Délio com a Beth. Meu sexto personagem preferido é a Maggie. A Maggie é incrível. A Maggie... Ela cresceu muito. Ela deixou de ser aquela filha de fazendeiro pra ser uma líder nata. Ela cresceu principalmente com a morte do Glenn. Ela perdeu o pai, perdeu a irmã e logo em seguida perdeu o marido. Eu acho que ela cresceu muito com a morte de todos esses familiares dela, mas principalmente com a morte do Glenn. Aquele ar de tristeza que não sai dela. Só tem uma observação. Meu, tudo bem que algumas mulheres demoram a aparecer a barriga, mas é da Maggie e tá demorando demais, né? Ela já até me questionei. Será que ela não perdeu o bebê e não falou nada pra ninguém? O sétimo personagem que eu gosto é o Dwight. O Dwight... Por que o Dwight? Você consegue ter ódio e pena e simpatia pelo personagem. Eu acho que, assim como qualquer outro lá, assim como a Tara mesmo, que teve um pouco de culpa também no ataque à prisão e na morte do Herschel. Eu vejo o Dwight nessa posição. Tá, ele matou a Denise, foi uma filha da putagem, ele deu um tiro no Dario, foi outra filha da putagem. Mas ele tava ali, ou ele ia fazer aquilo, ou ele ia sofrer as consequências, até beijar a Lucille, né? Ele tinha o porquê de estar ali, ele não tinha uma opção. Mas não era uma coisa que ele quer fazer. Aí, o meu oitavo personagem é o Morgan. Todo mundo não gosta do Morgan, mas eu gosto do Morgan, sim. Eu gosto da loucura do Morgan, eu gosto quando ele surta. E da mesma maneira, eu gosto quando ele... Taca aquele ar de bom moço. De, ah, não vamos matar sem precisar. Vamos prender em vez de matar. Gosto muito, gosto muito do Morgan. Eu fiquei muito triste quando... Reencontraram ele e ele falou que ele tinha perdido o filho, deve ter sido barra. Meu nono personagem predileto é o Carl. E o Carl cresceu muito, ele deixou de ser aquele menino peste, chato, nojento, para se tornar um cara forte e uma pessoa que está pensando no futuro melhor para a família dele e que está querendo que o pai dele comece a olhar para as pessoas como pessoas, não como inimigos. Porque o Rick está numa fase que eles... Qualquer estranho que apareça na frente dele, ele acha que é inimigo. Aí o décimo, gente, eu fiquei pensando como é que eu ia separar esses personagens. Esses décimos personagens são... São lá a Tara, o Ezequiel, a Carol e o Jesus. Eu não sei qual eu gosto mais. Talvez da Carol, mas a Carol é uma pessoa que eu acho que se sair da série eu não vou sentir tanta falta assim. Gosto muito do Ezequiel, mas também se ele sair da série eu não vou sentir tanta falta assim. A mesma coisa da Tara. Ela era o inimigo da turma, ela se arrependeu, se aliou, se tornou muito amiga deles. Cativou e criou carinho por todos, principalmente do Délio. Mas, assim, se tiver que sair, por exemplo, eu vou sentir muito mais falta da Michonne... Desculpa. Do que dela. Se tiver que sair. A mesma coisa a Carol. Eu acho que eu vou sentir muito mais falta da Michonne do que da Carol. O Jesus, eu acho que é um personagem que tinha tanto pra dar e tá sendo pouco utilizado. Eu espero que ele seja mais utilizado daqui pra frente. Eu acho que o rei perdeu um pouco dele quando a Shiva morreu. Eu acho que a Shiva era o elo de ligação dele com as pessoas, assim. Agora vamos falar sobre o primeiro personagem. E, claro, acho que a maioria de vocês já adivinhou, é o Délio. O Délio, na primeira temporada, foi o cara, assim, que eu... Puta, esse cara não vai morrer logo? Cara chato. Que caipirinha chato. Aí chegou nos dois últimos episódios. Ele... Principalmente ele, lá naquele lugar. Que era o centro... Ah, é o laboratório lá, de pesquisas lá. Que eu esqueci o nome. Que explodiu. Ele ali, eu comecei a perceber que existia naquele cara... Que tava um pouco se fudendo com o que tava acontecendo. Que se ele morresse tava tudo bem. Eu percebi que aquele cara tinha muito mais a contar. Que ele não era aquele chatinho, aquele vilãozinho. Aquele cara que apenas ia roubar o acampamento. Na segunda temporada, a gente foi criando um laço maior com o Délio. Toda aquela busca dele. Ele tinha um propósito, que era achar a Sofia. Quando ele perdeu a Sofia, ele... Quando ele descobriu que a Sofia tava morta, ele ficou perdido. Ele ficou revoltado. Ele queria se isolar. Mas foi criando um laço muito grande entre ele e a Carol. E eu acho que, de certa forma, ele teve também uma ajuda muito... Ele ajudou muito a Carol a deixar de ser aquela mulher que apanhava do marido. Pra ser aquela mulher que perdeu a filha. Pra ser a grande guerreira que ela é. Eu acho que a Carol cresceu muito em The Walking Dead. E... De certa forma, até agradeço que ele tenha tomado uma linha diferente das HQs. Mas... Eu acho que ela deve tudo isso ao Délio. Na terceira temporada, o braço direito do... Do Rick. Ele precisava muito do Rick. O Rick precisava muito dele. Quando o Rick perdeu a cabeça, ele foi lá... Não, eu vou começar a piscar leite pra... Pra Judite. Pra Bravinha. Aquele... Você vê que existia um... Talvez por ele não ter tido carinho de pai. Ele criou um laço muito forte com a Judite. E... Até... Reencontrar com o irmão dele. E depois ele... Pô, meu... Eu encontrei meu irmão. Que era a coisa que eu mais queria na vida. Mas, mesmo assim... Eu quero ficar do lado do grupo. Porque o grupo é minha família. E fala... Ou você vem junto... Ou você segue o seu caminho sozinho. Mas se você vem junto, você tem que obedecer eles. E vão juntos. O Dario volta. Na quarta temporada... Nossa! E... Quando ele pede o irmão dele na terceira temporada. Que ele vê que o irmão dele tá morto. Ele vê que ele perdeu realmente... A única família que ele tinha. A família sanguínea. Mas ele tava lá. Teve os amigos pra apoiar. E ele... Viu que o irmão dele, de certa forma... Se reconciliou com todo mundo. Na quarta temporada... Ele continuou ali... Sendo o braço direito do Rick. Ele era o mais importante. Foi ele que encontrou mais pessoas... Pra levar pra prisão. Pra... Pra tentarem fazer uma comunidade forte. Quando ele... Houve o ataque à prisão. Que ele fugiu com a Beth. Ele criou um laço com a Beth. Muito grande. Rolou até um... Um clima ali. Que eu achei que eles deviam... Ficar juntos. Eu shippava muito os dois. E quando ele perdeu a Beth. Que ele ficou sem rumo. Até encontrá-la. Até ela ser assassinada. Tudo aquilo. Tudo em torno dele ali. Ele se perder dela. E encontrar com uma turma... De... De psicopatas. E conseguir... Conseguir... Levar eles... Lidar com eles. Na quinta temporada... Ai gente... Qual que foi a quinta temporada? Foi... Eles estavam no trailer. É... Eles... Depois eles ficaram muito tempo perdidos também. Até encontrar a Alexandria. Eu acho que o Daryl... Ele... Foi um pouco aproveitado na sexta temporada. Em Alexandria. E ele voltou a ser... É... Reencontrar assim... Na sétima temporada. Quando ele foi preso pelo Nigga. O Nigga... É... Queria que ele se tornasse parte das pessoas... Do... Do Santuário. Dos Salvadores. Porque o Daryl... De certa forma... Ele é... Uma pessoa muito forte. Ele é um lutador muito forte. Ele é... Ele talvez assumisse um... Um cargo como general. Alguma coisa assim... Dentro do... Eu acho que o Nigga queria transformar o Daryl... No braço direito dele. Isso tudo na sétima temporada. Na oitava temporada... Os conflitos também... Da sétima temporada do Daryl... Também... Com ele mesmo. Teve horas assim... Puta que tá muito chato isso. Ele fez muita cagada. Na oitava temporada... Ele tá mais centralizado. Mas mesmo assim... Ele tá fazendo muita besteira. Mas... É um personagem... Que ele precisa ressurgir. Ele precisa ser reconquistado. Sei lá... Talvez com... Uma motivação... O... Criasse um caso de amor. Algumas pessoas falam que... Que há boatos... Que ele e o Jesus... Vão ter lá o... No rosco. Mas eu não... Eu não vejo isso. Não acho... Eu acho que pro Daryl... Criar um laço de envolvimento com o homem... É... O Norman Hiddleston vai ter que trabalhar muito... Pra criar essa química. Senão só vai acontecer igual... A... O Rick... E a... A Michonne... Não existe aquela química. É... Tá lá... Mas os... O... 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 O personagem do Rick... O ator... O... O... Eles não tão sabendo lidar... Eles não tão sabendo lidar... Com aquela situação... Eu acho que o envolvimento... Maternal... Fraternal... Que a... Que a... Pichoni tinha com o Carl... Era muito mais verdadeiro... Com que esse relacionamento que ela tá tendo com o Rick... Hum... Não tem química... Tem amizade... Mas não tem química... Não tem paixão... É muito estranho... Vou ser sincera... Nem com a Lauren tinha essa... Essa coisa assim... Acho que tinha mais química a Lauren com o Shane... Do que com o Rick... Acho que eles ainda não encontraram a personagem certa... Pra... O Rick tinha muita aquela coisa de bom moço... Agora tá com muita aquela coisa de louco... Hum... Sei lá... Nossa... Falei bastante... Quase 20 minutos... Então é isso gente... Esse é o meu Top 10 de personagens... De The Walking Dead... Eu quase desisti da série... Mas não consegui... Game of Thrones... Depois que muitos personagens que eu gostava... Morreram de existir... Eu tô tentando voltar a assistir... Mas tá difícil... Então... Vamos ao rumo do final da... Oitava temporada... E quem sabe... A nona temporada... Não se reserve... E eu torço pro que o Délio não morra... Porque se ele morrer... Eu acho que eu desisto de ver a série... Um beijo grande... Gente... Hoje é sexta-feira santa... Tchau... Feliz Pásco... Tchau... 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 Tchau...